Tem pastor que ele recebeu essas duas unções, ser político e estar no altar. Daniel foi político, Sadraque, Mesaque e Abidinego, Ananias, Misael e Zaireço foram políticos. Nemias foi político, José foi político. E o porquê que José de Arimadeia pegou o corpo de Jesus? Porque ele era senador da república. Caramba, pastor, quanto que falta conhecimento da sua parte? Temos que eleger o maior número de pastores nessa eleição agora de 2024. Pastor, tem que estar assim na política. Agora, eu vejo um vídeo de um pastor falar, não, pastor, não pode estar na política, não. Jesus foi o quê, então? Jesus foi político, meu irmão, mas a política de Jesus, sabe, além de Jesus ser o nosso salvador e morreu por nós, a política de Cristo era o quê? Ajudar os mais necessitados. Ô, pastor, abre tua mente, filho. Pelo amor de Deus, Deus abençoe.